. 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 Olha, agora entrei no DaForest Por que é que entraste no DaForest? Sei lá... Estou jogando? O que é só para jogar DaForest? Não, mano, eu juro que eu odiei tanto DaForest Alguns dias Aquilo é tipo, aquilo é uma boa da bacana Só que tipo, às vezes dá-me uma raiva Foda-se É os Zombies, mano, dá-me uma raiva É, é, é Não é, às vezes... Isto é a maioria dos jogos Isto é a maioria dos jogos de uma raiva Tipo os jogos online Os gajos, tipo, ou não de modo de história Os gajos dão um tiro, eu morro, mas quando eles dão um tiro Eles continuam vivos Deu um facto de morrer também E há outra cena que eu odeio Há uma cena que eu odeio no GTA Tu és gay? Mano, se tu não... É assim No RP Levas um tiro no peito, não morres Braço não morres, na cabeça morres No GTA não, puto Tu tens de levar o pente inteiro de uma carabina puto na cabeça para morreres, caralho Não, não é É... Eu às vezes... Esse gajo é um nube Esse gajo é um nube Foda-se Tá bem, olha, mas tens de chineltos comigo Tá bem Ei puto, não vou de chineltos puto Quando eu vou para a praia eu levo calcões e ténis Calcões e chineltos Porque tenho vergonha do meu pé Eu não tenho vergonha de eu gozar Eu acho que o meu pé é lindo Só que tipo, não gosto de chineltos, acho feio Eu odeio chineltos para começar Quem? Não, quem está no cão? Mas quem? Te pôs nesta conversa? Ai eu puto, inventei isto, foi tão bom Cruz, Cruz, quando alguém estava a falar à toto Tu dizia assim, quem? Quem te pôs nesta conversa? Não é grande a cena? Não, 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 não é assim Quem? Quem foi a puta puta neste mundo? Carlos, acabei de encontrar uma cena bem da boa Eu sei Unicornio Ai ele está a fazer live mesmo Vê a live Puta eu vou rar dar uma base Vê a live, vê a live, confia Vê a live Vê a live Puta, está a ver a live Fica a ver, eu vou rar dar uma base Fica a ver, eu vou rar dar uma base Eu ainda é fixe, confia Eu ainda estou a duvidar Estás a duvidar do que? Que tu estavas a fazer isso Eu não minto Eu não minto Eu não sei mesmo agora Tipo ai, 5 minutos de 10 Tenho uma pessoa a ver, és tu, né? Aham Continua a ver, bacana la vasca, por favor Não saias Please papi, não saias Manda mensagem no chat a dizer Mandas assim Oh my god, este gajo joga a bué Oh my Como é que o arco não está a travar Caralho Não está tudo o que? Como é que o arco não está a travar A fazer isso tudo? Mano, é porque... Ainda vás a ver a live No futuro Vamos lá Vou rar dar esta base mano, vai ver que vai demorar Um minuto eu rar dar esta base Não Não É porque tu não de f*** boy É que tu não de f*** boy É que tu não de f*** boy É que tu não de f*** boy Continua, eu estou a chegar a base É mesmo aqui no deserto É que tu não de f*** boy Ah não vou vazar, tchau Não, fica aqui a falar Põe, tudo aqui à toa Não estás nada, nós tu estás a falar connosco Não Então espera, deixa-me tocar lá esta base Tu vês do Big Profit e depois pode dizer Tchau Não Eu também não estou a ver Então vê a live então Porque eu vou falar uma base Vamos ver como é que jogam um jogador a sério Jogaste um online ainda por cima Carlos, para ti eu já cheguei à base deles A base deles é ali Por isso Por isso Ai eu não trouxe armadura nenhuma Ai eu estou f*** Já estás a ver? Espera ai eu estou abrindo o Youtube É porque eu tenho que destruir isto à primeira Esquece Já estás a ver? Ninguém vem aqui Carlos, estás a ver? Foda-se Foda-se Vou deixar ele lá O que é isso? Try it, eu sabia Vai-me largar porque a minha maneras Este cacho é burro Puto que com um gajo nível 14 WTF Bola, 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 bola Foda-se, eu estou na p*** disto Para o mar Espera, eu estou na p*** da luneta Espera, eu vou para o mar Para o mar Ok, consegui Espera Pronto Pronto, agora já posso se matá-lo Pronto, agora já posso se matá-lo Pronto, agora já posso Agora já posso O gajo pode entrar para as retas de nuque O gajo pode entrar para as retas de nuque Como é que ele não me levou para lá? Miguel, vou fazer a temporada 4 Eu sei, eu já vi Isto é uma base ao menos Não, mas isto é bem bom para formar petróleo Isso aqui dá uma base Oh, mas nós já temos Foda-se, caralho, o gajo é uma merda, puto Porquê que há equipas com nível 300 e eu fico com um gajo de nível 14 O gajo ficou 5 minutos parado Porquê não sabia ligar o p*** do carro São mãindos fortes Se queres de não me rai-lar, são só mãindos fortes Não chega, a cena de gel Não chega, a cena de gel Eu gosto de vale a pena rai-lar Porque isto é só uma mãindos fortes Acho que quanto tempo rai-lar É, eu já sei onde é que é isso Sabes? Eu já vi um gajo Fizem uma base, não um server sozinho Cala, estiveste todinho no server No server E porquê que são 2 contra 4? Porquê que não são... 3 contra 3? Achas que eu devo rai-radar isto? Entra, bora, se tiveres rocket Não dirias não Eu tenho lá, tenho 3 WTF, Bobby Isto não faz sentido Isto não faz sentido, o que é que fez este jogo? Do radar Está foda Por exemplo Estás comanda mais forte? Não Está foda Fala Est alguma coisa? Ah, como é que fizeste isso? E, ah, como é que fizeste isso? Ah, como é que fizeste a... O que é? Essa é nova para mim, essa é a defesa. Olha, fizeste merda, perdeste tudo. Então era o suposto. Se você esteja o suposto a perder as cenas, já idiota. Agora chame-me se fiz algum damage. Então agora perdeste os rockets? Não, ainda tenho mais. Ai, eu nem fiz um dano, foda-se. Fica daí. Tenta-se vir a um sítio. Como é que eu vou subir para ali? Tenho aqui mais um rocket. Mais uma bala. Chupa putas! Eu sozinho mais um gaste. De nível 14. Matámos uma equipa de 4. O pior nível é 96. Esquece, sair madura não dá. Vamos ver se eu consigo fazer o melhor. Sair madura é muito difícil. Ai a puto, esquece. Tenho golden. Tens de ser. Precisares de um golden. É pá, não. Só por ter madura. Foda-se é tão estúpido. Como é que hoje por isso é a primeira vez que eu nasco? É pá, não defendê-lo, otário. Não, com golden era boidão fácil. Com golden é só trancar, não é? Eu vou jogar isso com esse homem, né? Isto não é tão fácil. Eu vou para ir contigo. Não, agora não. Agora vou-me embora. O que é que não vai-me embora? Vou buscar os... Vou buscar o mano. Vou ver uma base aqui. Que eu não tenho que ver. Que é do alfa. Como é que é? Para ver se consigo raivar. Onde está aí? Nós não somos as alfas, Miguel. Nós somos a... Para aí a quarta melhor tribo. Duvido. Nós devemos ser as alfas. Não, não somos. Quem é que vicia mais que mais? O boi da gente. O boi da gente. Eu sou uma burro. Olha o gajo está a dizer para eu ir embora. O que é que gastas com o que eu digo? O gajo é uma burra. Eu tenho aqui para uma burro. Diz. Diz. Pergunta se eu quero PVP. Eu vou dizer que eu deixo o gajo em baixo. Porque eu sou... Pacífico. Mano, isto é tão estúpido. Olha, a primeira vez que eu nasço na cama, tenho que esperar dois fucking minutos. Três fucking minutos. Olha, olha. Diz o gajo que ele está uma merda. Eu vou lhe dizer. Isto é a tua base. Se é, mano. Melhora. Por favor. Diz o gajo assim. Racismo é o gajo do ragnarok. O que caralho? Então pera, Carlos. Vais ter vergonha de falar com as minhas amigas? Sei lá. Aí eu vou estar um bom tempo a falar com elas. Quem sabe? É, eu vou ficar lá tipo, fixe. Eu vou até perguntar a elas. Ou diga, isto aqui é o meu amigo Carlos. É um ganda fixe. Se quiserem comer, ele está disponível. Mas primeiro comem-me a mim, né? Porque é que sou um fantasma. Aham. Carlos? Achaste que o Leandro me criou com o meu rabo? Porquê? Eu... Ele é gay? Mas eu não curti a do gajo, sinceramente. Depois houve uma vez em que tu quiseste chegar a jogar com ele. Puto, esse gajo é uma merda, puto. Tu tá que calado, caralho. Tu e o Candy, mano. Fizeram para estar muitas horas só sozinhos, mano. Por isso vai para o caralho. Esse Leandro. Vai-te foder, esse Leandro. E esse Candy vai-te foder, Candy. Eu sei. Ele tá a foder. Vão foder eles dois. Mas tu achas que eles davam-se grandes amigos, o Candy e o Leandro. Como eles são dois filhos da puta. Eu tenho um gajinho de equipa que é burro. Oh, Carlos. Antes tu gostavas mais do Candy do que de mim. Não. Sempre gostaste mais de mim. Uhum. Desde que te conheci. Muito fofinho. E eu nunca gostei de ti, para te dizer. Já sabes que tu quando entraste no Facebook, eu fiquei tipo... Foda-se. Pernoloro. Tu tinhas mesmo cara de bebezinho. Carlos. Carlos. Luiz. Ah. Boa. Como é que estás hoje? Estou bem. E tu? Eu também, papi. Que bom. Tu? Que bom. E eu já acho que vai sair no novo jogo do Avatar. O PS5. S***. F***, já sei. Man, encontrei o Ju para não jogar-me, para comprar-me todos. Nem estava lá, meu. É tipo da Forest. F***, isto é uma merda. Não, mas é só um bicho, é só um bicho. Não, mas é só um bicho, é só um bicho. Não, mas é só um bicho, é só um bicho. Não, mas é só um bicho, é só um bicho. Não, mas é só um bicho, é só um bicho. Não, mas é só um bicho, é só um bicho, é só um bicho, é só um bicho. Vamo lá, tchau. Até amanhã. Miguel. Hum? Não, não, como é que é? Estás cá aqui, ônibus. E depois ligo-te. Não, pois, chuta aí uma merda, cara. Tipo, não sei, e depois ligo-te. Mano, chuta há tipo uma hora, caralho. Tô tento ter uma noção. Tipo, a minha mãe está do trabalho há uma. O que é há uma? Tipo, há uma e meia o líquido para tu te ficares pronto. Há uma eu vou-te pescar, há uma e tal. Vamos ao shopping. Compramos um facinho claro à toa. Um especial. E vamos lá, tchau. Vamos para a party. Vais para a party? Peraí para o bando filho da virgindade. Claro, vais para virgindade, tio. Nos ve cards Имwin trabalho pelas minhas 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 minhasandas Nós aqui, escreveu dela para a Knights ter em fazer 14. Vamos lá, esqueci, fui embora. I'm out wash em lad plastic, ohnibus, ohnibus. Mas um salto em vozes embaixo poderia nos guardas. Qual é que isso é? Qual é que xfine ou enra? O que é isso? Achei, a gente vai ficar aqui. Achei, a gente vai ficar aqui. Achei, a gente vai ficar aqui. Mariana fodeu-me o dedo todo, ela ainda mexeu o dedo. Qual Mariana? A nossa turma, estávamos a jogar basquete. A gaja chutou-me o dedo caralho de uma maneira forte. Ainda gostas dela? Hã? Ela é boa pessoa? Não, ela é uma puta. Porquê que ela é uma puta? Olha, não sei lá, não porque ela é uma coisa convencida. Conhecida? Se não é só peço nela. E na Magdalena? Na Magdalena eu pensava. Pensavas? Eu pensava na Magdalena. E na Inês? Na Inês? É. Acho que não peço. Porquê? E a Sofia? Eu dou peço. A Sofia! A Sofia! Aquela nossa amiga! Não é a gorda! É outra bacana! E sim! Sim! É! Eu vou ficar sem estamina. Estou fudido. Então. Eu vou ficar sem estamina. E aí. Eu vou ficar sem estamina. É. eu vou comer frango aqui em casa eu vou comer frango aqui eu vou comer em casa eu vou comer em casa eu vou comer em casa Eu tenho que fazer um story que estou sem bateria. Eu não vou fazer stories. Liga-lhe. Está bem, vou ligar. Liga-lhe. Você é só Panuca, Aonió? Aonió! Liga-lhe. Como é que será levando o cu? Dani, tu sabes? Dani, como é que será levando o cu? Estou a ser assim. Eu não sabia, Dani, eu já tinha visto isso. Miguel, estou. Estou a ligar a Kika. Fala Kika, parabéns. Fala Kika. Fala Kika. Fala Kika, parabéns. Fala Kika, parabéns. Miguel, é forte. É a maior. E ela que eu lhe mando parabéns. Mas tu és melhor porque tu fazes antes hoje. É porque eu faço antes. Não, porque tu antes já éras super super mega fixe. Fala Kika, parabéns. O Carlos está a mandar um grande abraço e diz que és boda fixe. Obrigada igualmente, para os dois. O Carlos está a perguntar se é para almoçar aí? Não. Obrigado. Oh Kika. Obrigado pela informação. Parabéns. Obrigada. Kika. Adeus. Tchau. És boda fixe. Por que é que nós aceitamos ir à festa dela? É que, olha, tu nem vais passar com ela, vais passar com a Camila. E com a Reina Rita. Se tu és boda mal, tu não vais passar com a Camila. Nem vou. O que é que vais fazer com a Camila? Nada. O que é que vais fazer com a Camila? É, o que é que vai passar? Não. Queres tirar o meu peito? Espera aí. Não, não de todo. Ok, sei. A partir de agora... Vou voltar a falar com o Candy. Tchau. Tchau. Vou entrar na grupo de ela. Tchau. Tchau também. Vou entrar na grupo de ela. ok oh o 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